Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma emocionante jornada dentro da sala de aula do professor Joelson Guilherme, onde a magia da educação física se encontra com a energia contagiante dos alunos de 9 anos. Nesta aula empolgante, os alunos exploraram os jogos cooperativos, participaram de atividades diversas, claro, se divertiram muito. Então, preparem-se para testemunhar a alegria, a colaboração e o aprendizado nesta experiência única de educação física. Vamos lá! Na aula do professor Joelson Guilherme, os alunos foram introduzidos ao emocionante mundo dos jogos cooperativos. Estes jogos, que enfatizam a colaboração em vez da competição, são uma excelente maneira de ensinar aos alunos a importância do trabalho em equipe da comunicação eficaz. Os estudantes aprenderam a importância de apoiar uns aos outros, desenvolvendo habilidades sociais essenciais enquanto se divertem. Durante a aula, uma variedade de atividades foi realizada para manter os alunos engajados e entusiasmados. Desde desafios de corrida até jogos que estimulam o raciocínio estratégico, cada atividade foi cuidadosamente projetada para promover não apenas a atividade física, mas também o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. O professor Joelson Guilherme demonstrou adiante como é possível integrar aprendizado e diversão, criando um ambiente de sala de aula dinâmica e interativa. Esta experiência na aula do professor Joelson Guilherme destaca a importância do aprendizado lúdico na educação física. Ao envolver os alunos em atividades divertidas e desafiadoras, não apenas incentivamos um estilo de vida saudável, mas também cultivamos habilidades cruciais, como trabalho em equipe, liderança e empatia. Além disso, as aulas de educação física se tornam momentos valiosos para desenvolver confiança e autoestima em nossos jovens. E assim, nossa jornada pela emocionante aula de educação física do professor Joelson Guilherme chega ao fim. Esperamos que vocês tenham sido inspirados pela energia positiva, colaboração e diversão que terminaram esta experiência educacional. Através do aprendizado lúdico, nossos alunos estão não apenas se exercitando, mas também construindo habilidades para a vida toda. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo e compartilhar este vídeo com outros amantes da educação física. Até a próxima aventura! Tente até o último, vai! Não solta da mão! Sem soltar da mão, não pode soltar da mão! Sem soltar da mão, não pode soltar da mão! Vai buscar! Vai buscar! Será que eu tenho que jogar fácil ou difícil? Eu tenho que jogar fácil ou difícil? Eu tenho que jogar fácil ou difícil? Eu tenho que jogar! Eu tenho que jogar fácil ou difícil? Eu tenho que jogar! Eu tenho que jogar! O scanner Tem que ser rápido Tem que ser rápido É competição Quando eu passar pela segunda vez Acabou